Conexão e acesso a aplicações de internet. Conexão, como é que você ganhou um IP. Você ama o terminal do IP. É o telefone que ganhou um IP. É, sei lá, a TV da Samsung que ganhou um IP. É a geladeira que vai usar o fundo de açúcar que acabou o leite que ganhou um IP. É o terminal de acesso à internet, não é você. Esse IP pode ser fixo, toda vez que o contador se liga a internet com o mesmo IP. Ou pode ser de número. Ele entra aqui, pega o IP, o desconectou e foi embora. Quando o outro chegar, vai rodando o IP, vai ser aquele mesmo IP para esse outro terminal. Isso é registro de conexão. A conexão é o IP, a hora que começou e a hora que terminou. Esse IP foi atribuído a essa hora e tem tudo a essa hora. Isso é registro de conexão. O Marcos Liu falou o seguinte. O administrador do sistema autônomo, que é o cara que controla o IP, porque, por exemplo, o mundo tem uma divisão dos IPs dos cívicos. Então, tipo, tem um administrador que controla essa repatia, outro que controla essa repatia, outro que controla essa repatia, outro que controla essa repatia, essa repatia, essa repatia, essa repatia. No Brasil, quem controla é o CGI.br. Controla os IPs geograficamente distribuídos para o Brasil. O CGI passa esses IPs para algumas empresas que gerem esses IPs no Brasil. Existem também sistemas autônomos que conseguem esses IPs direto de fora. Tipo, vai direto nos Estados Unidos e pede o IP distribuído no Brasil. Mas, assim, tem um administrador do sistema autônomo. Porque a internet é uma rede de redes. Então, tem essa rede de esquerda, aquela rede, e também tudo pede em um lugar. Então, beleza. Tem um administrador do sistema autônomo. Esse cara, pelo máximo, tem a obrigação de guardar esse dado. O IP, olha a pessoa que terminou. Ou um ano. E ele não pode passar para o terceiro. Então, sem a repressa do jogo. Então, pode passar para o terceiro. Eu não sou terceiro. Eu trabalho no mesmo... É outra história. A história é acesso. Ele está falando... Isso aqui é registro de conexão. É. Quando chegar em acesso, aí a discussão é essa. Outra coisa. A boa parte do acesso é o seguinte. Abrir o Facebook. Hora tal. Saí do Facebook para tal. Então, o Facebook vai ter o seguinte registro. Esse IP usou um Facebook de hora tal a hora tal. Ao mesmo assim, o produto foi ligado e conectado. Então... Exato. Então, o caso... O dia que ele fez o registro, ele entrou no Facebook e nunca mais saiu. O registro vai estar escrito. Esse IP usou um Facebook desde essa data. Nunca mais saiu. Por que que o março do Facebook traz o seu guardo de registro de sites e guarda o registro de conexão? Não é registro de sites. É registro de acesso a aplicações. Por que que é diferente? Site de acesso a aplicações. Site é um tipo de aplicação de internet. Que nos Estados Unidos eles chamam de web. Os sites são a Word, Quart e Web. Além dos sites, você tem os protocolos onde funciona o MSM, o Gtalk, o bate-papo do Facebook. Que não são sites. São conversas. É uma outra aplicação. Por isso eu encorava aplicativos. Eu falei, então eu vou repetir. Por que o Marco Civil trata sobre registro de conexão e aplicativo? Vou usar essas vagas do Marco. Porque hoje esses registros existem e não respeitam o que algumas pessoas dizem ser os parâmetros legais. Hoje eles existem. Cada empresa faz o que quer com isso. Cada departamento de polícia pede do jeito que quer. Cada juiz decide que é legal ou ilegal do jeito que quer. Direto da Constituição Federal da internet. Ou direto da lei de... Lei de... Lei de... Manificação. Lei de... Capítulo 1. Lei de... Da telefonia. Que regula quanto a polícia pode acessar... Quebrar o sujeito do telefone. Sai pra lá. E... Ah, cacete. Eles estão juntos. Hã? Não. Cara, não. Uma lei... Tem uma lei que fala só. Pra exemplo, a polícia tem que observar isso, 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 isso. Interceptação. Tem a lei de interceptação do telefone. Tem que ter uma ordem ou de uma CPI ou de um juiz. Pra interceptar e-mail, não tem. Pra interceptar conversa de Skype, não tem. Hoje, a polícia, o FBI, pode interceptar suas conversas de Skype. Mas, fazê-lo. Mas, fazê-lo. Prautim, você não é pra isso. Usulano. Então, nos Estados Unidos é legal. Sim. Eu acho que tá meio além de... Existiu. Existe um ano. Fulano, super, suspeito, terrorismo. De terrorismo. Meve, matando. Vai. E pronto. E, no Brasil, não tem lei. O policial pode falar. Los Estados Unidos, eles fazem. Eles conseguem a chave, a gente vai fazer também. Mas, é. E você me mostra um caso de algum processo que o cara entrou em meio do cara, de alguma informação? Eu não vi isso, quer dizer, não existe. Não existe. Legalmente não existe. Não estou falando legalmente, só na internet que existe hoje. E tem pessoas na empresa errada? Na empresa errada? Não, não, não é empresa errada. Elas falam assim. Teve uma ordem judicial. Não, você falou que teve uma ordem judicial? Falou. Falou. Mas ele já não estava antes de uma ordem judicial. Sim, ele guardava. O que o senhor não se deram? Ele só mostrou o que o senhor tem de uma ordem judicial. Não conheço... Não conheço essa técnica de folha, sabe? Não trabalho nessa área, sim. Mas eu sei que essa história, eu sei que é guardada, eu sei que tem que ter um cuidado especial com aquele determinado guispo, determinado pecado. Isso eu sei. Entendeu? Agora sim. É, mas se o seu chefe quiser, eu vou lá e peço. E pensa o seguinte. A sua empresa toma todos os cuidados e gasta salário, tipo, 30 mil reais por mês com isso. Sim. O concorrente de vocês não gasta. E aí ele economiza 30 mil reais e gasta muita coisa e passa na frente de vocês. Exato. Tem que ter um cuidado. Que de hora, pra trabalhar com esses dados, é assim... Mas você está falando alguma coisa que não existe, tá bom? Foi uma coisa que não existe? Não, não é quase só. E registro de conexão que não existe. Não, registro de acesso não existe. Hoje em dia, a maioria das coisas, por exemplo... A maioria das coisas, por exemplo, se o cara precisa salvar alguma coisa ilegal... Cara, o cara não vai utilizar um e-mail, por exemplo, e-mail, por exemplo, e-mail, por exemplo. Isso é claro. Quer dizer, ele vai utilizar um e-mail ou da Rússia, ou da... Hã? Da parte ilegal. Assim, tá bom. O cara não vai utilizar um e-mail. Se eu quero utilizar um e-mail, ele vai utilizar um computador, ou o que for. E aí o problema é o quê? Quer dizer, não tem como você... O problema é o problema. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Por que o marco serviu para a área de registro de acesso e de destruição? Porque eles existem. E hoje a empresa está de jeito de carregar. Tu bate do jeito que quer. Por quanto tempo quiser. Libera quando quer, quando não quer. E cada empresa tem ação política de como entrar para isso. Eu não fiz. Todo mundo aceita no Facebook. Foi de quase a conta. Todo o material que custa... Todas as suas fotos, todas as suas texturas... Certo. É igual no Google. É igual no Google. Eles estão... É para melhor internet. É para o Google mais. Eles até acham o Google mais. Claro. O Google mais é para o Google. O Google... São e-mails. Os teus e-mails não são e-mails. É agora só. Eles não ficaram. Eles ficaram políticos. Mas tem coisa assim. O que está no Facebook não é seu. É do Facebook. Eu aceito isso. O perfil não é seu. Mas ninguém sabe disso. Se você ler os termos... Você sabe. Você sabe que você não saiu, porque a sua escolha é o ETT. Quando você aceita, ele se aceita e participa, ou você não aceita e fica fora. Esses problemas todos, eles não são resolvidos, na minha opinião, nesse caminho. O mundo todo não está indo na sua direção. Mas como isso mudou, para a gente, tem quatro coisas aqui.